Teca escreveu, parece que nos conheceu Em mel e girassóis, te peço, só te peço Fica E Juliette participou na TVZ ao vivo no canal Pago da Multishow Arrasou com o seu look rosa e um topzinho verde E aliás, ela deu um show e cantou lindamente Inclusive fez um duelo, um dueto lá com Ferruge E arrasou, bem mais madura, muito segura Ela cantou super bem, está sendo bastante elogiada E aliás, já correu no canal dela para assistir o clipe Diferença Mara, que está maravilhoso E já já eu posto mais vídeos aqui no canal Então não saiam daí, comenta aqui embaixo nos comentários O que você achou da apresentação dela, do TVZ Lembrando, já já ela vai apresentar o TVZ por uma temporada E vai arrasar Gostaram? Deixa aquele super like Corre aqui no canal 1900 para assistir os nossos outros vídeos do canal Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui no canal Então se você não viu, não assistiu ainda Corre aqui para assistir e já deixa aquele super like Corre aqui